Olá, combatentes! Sejam bem-vindos de volta ao Curiosos da Caserna. Se você é novo por aqui, sua companhia é motivo de satisfação para nós. Meu nome é Carlos Batista e eu convido você a se inscrever em nosso canal. Se você já é um inscrito, nosso muito obrigado. Finalmente anunciado o vencedor da licitação para obuseiros autopropulsados de 155 milímetros. O Exército Brasileiro revelou nesta segunda-feira a empresa vencedora da licitação internacional para a aquisição de 36 obuseiros autopropulsados de calibre 155 milímetros sobre rodas. A Elbit Systems, empresa israelense com subsidiárias brasileiras. Ares Aeroespacial e Defesa e Aelist Sistema. A escolha gerou reações diversas, desde o apoio de alguns setores militares até críticas de membros do Partido dos Trabalhadores, PT, e do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Antes de continuarmos, aproveite esse momento e curta nosso vídeo se você estiver gostando. Se não é inscrito, inscreva-se também. Bora continuar nossa análise. Mas o que torna o Atmos tão especial? O Atmos se destaca por diversos fatores que o tornam um sistema de artilharia atraente. Mobilidade superior. Montado em um caminhão todoterreno de alta mobilidade, o Atmos oferece excelente agilidade no campo de batalha, permitindo deslocamentos rápidos para novas posições e respostas ágeis a ameaças. Potência de fogo aprimorada. Com calibre de 155 milímetros e alcance superior a 40 quilômetros, o Atmos garante um poder de fogo excepcional, capaz de neutralizar alvos a longas distâncias com precisão letal. Tempo de resposta rápido. O sistema de carregamento automatizado e o curto tempo de reação do Atmos permitem rajadas de projéteis com rapidez e precisão, superando os inimigos em combates dinâmicos. Modularidade. O sistema Atmos é altamente modular e pode ser adaptado a diferentes tipos de caminhões, atendendo as necessidades específicas do Exército Brasileiro e garantindo flexibilidade operacional. Benefícios para o Exército Brasileiro. A aquisição do Atmos trará benefícios consideráveis ao Exército Brasileiro. Aumento da capacidade de dissuasão. O poder de fogo e a mobilidade aprimorados do Atmos servirão como um impedimento significativo para agressores potenciais, contribuindo para a dissuasão de conflitos e a proteção da soberania nacional. Melhoria na precisão e letalidade. O Atmos permitirá que o Exército Brasileiro neutralize alvos com maior precisão e eficiência, minimizando danos colaterais e aumentando a efetividade das operações militares. Maior capacidade de resposta. A rápida cadência de tiro e o curto tempo de resposta do Atmos permitirão que o Exército Brasileiro responda rapidamente a ameaças emergentes e domine o campo de batalha. Características e capacidades impressionantes. Com sua gama impressionante de características e capacidades, o Atmos promete elevar o poder de fogo e a mobilidade das unidades de artilharia brasileiras. A cerimônia de assinatura do contrato está marcada para o dia 7 de maio de 2024 no Salão de Honra do Quartel General do Exército em Brasília, DF. A classificação final da licitação foi a seguinte. Em primeiro lugar, ficou a Elbit Systems Landlite com o modelo Atmos. Em segundo, o Excalibur International com o modelo Zuzana. Em terceiro lugar, a Nexter Systems com o modelo Kayser. E em quarto e último, a China North Industries Corporation, Norinco, com o modelo SH-15. Confesso minha grande satisfação com a escolha do Atmos da Elbit Systems. Sem dúvida, entre os modelos em disputa, este se destaca como o melhor. Inicialmente, imaginei que o Atmos não seria o escolhido, considerando o alinhamento do atual governo brasileiro com a causa palestina, priorizando-a em detrimento das relações com Israel. Apesar de 36 unidades serem um número modesto para um país como o nosso, representam um começo promissor e o início de uma nova fase de doutrina operacional no Exército Brasileiro, com a utilização deste tipo de armamento. Obus sobre rodas, uma tecnologia até então indisponível para o Exército. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Se você tiver alguma pergunta ou quiser discutir algo que mencionamos no vídeo, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo. Estamos sempre ansiosos para ouvir o que você tem a dizer. Transcrição e Legendas Pedro Negri